Jovem Pan, Jovem Pan Os russos sempre tem uma maneira peculiar de lidar com as coisas do cotidiano, né Elendron? Eu tenho um amor especial pela Rússia, né? Eu adoro. Gente, quem tá no aplicativo tá vendo, não tá entendendo, vou explicar. Vou explicar o que é esse vídeo aí que tá passando no aplicativo. Olha lá. O que que acontece? Gente, na Rússia há poucos táxis padronizados. Na verdade, assim, são carros, normalmente caindo aos pedaços, que fazem corridas de táxi. Não é uma coisa padronizada, é bem estranho, é bizarro, assim. E aí, muita gente dá o famoso cambão, ou seja, dá um migué e não paga. Desce do carro e sai correndo, desce do táxi e sai correndo. Acontece que os taxistas resolveram se vingar. O que que eles começaram a fazer? Eles vão atrás desses caras, pintam os caras com tinta azul e obrigam eles a tirar a roupa no frio da Rússia. E depois eles filmam e colocam isso no YouTube e isso começou a bombar nas redes sociais da Rússia. Porque é uma maneira deles cobrarem, então, os passageiros caloteiros que estão circulando com eles. Tudo começou com um taxista que desconfiou de um trio que pediu o táxi pra ir pra uma cidade vizinha. Ele já tava meio desconfiado. Quando chegou lá, os caras saíram correndo, só que ele tinha chamado reforço. E aí conseguiram achar os caras, que é o vídeo que quem tá no aplicativo aí vendo, tá acompanhando. Acharam esses caras, pintaram eles de azul, fizeram tirar a roupa e filmaram isso. E agora isso tá funcionando. A polícia russa, que é super eficiente, né, gente? Ela, apesar de toda a humilhação, não tá agindo. Ela tá deixando os taxistas continuarem fazendo isso aí. E aí os taxistas alegam o seguinte, que se eles forem até a polícia reclamar, que tomaram calote e tudo mais, vão perder mais dinheiro ainda registrando ocorrência. Como acontece aqui no Brasil, né? A pessoa acaba não registrando por medo da burocracia. Então eles resolveram fazer justiça com as próprias mãos e divulgar isso na internet.